Música O curso superior de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas é um curso superior desenvolvido aqui em 3 anos no período noturno que visa capacitar profissionais para o desenvolvimento de software especialmente voltados à plataforma internet e também para dispositivos móveis e além disso também ele é capacitado para gerenciar projetos de desenvolvimento de software e fazer a implantação de redes de computadores de pequeno porte Música 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 Música